Olá, galera do YouTube, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Virgínia do Ateliê By Vic Chic. Esse vídeo é só pra algumas dicas dos nossos projetos. Algumas meninas tiveram algumas dificuldades em estar executando os projetos, né? Então, esse vídeo é só pras diquinhas mesmo, pra quem assistiu o vídeo e não conseguiu entender. Então, aqui é só as dicas, tá bom? Então, ó, nós vamos começar com a nossa apostila. Todas as apostilas vão com um quadrado, ó, que é o quadrado teste. Então, quando você for imprimir, imprima primeiro essa folha que tem instrução e que tem um quadradinho, tá? Que tá escrito quadrado teste. Se esse quadrado sair na medida que tá aqui, 5 por 5, e vai, algumas pode ter 4 por 4, enfim. A medida que tiver nesse quadrado, se ela sair certinha, é porque você pode imprimir todos os moldes, que todos os moldes estão certinhos. Todos os moldes são enviados em PDF, via WhatsApp, eu não mando por outro meio, a não ser pelo WhatsApp, no Google Drive. Todos os moldes são testados, todos os tamanhos são testados, então, eles são perfeitos e você pode imprimir pra você. Isso só é proibido a venda, tá? Porque alguns moldes eu registrei o direito deles, tá bom? A segunda, a segunda, mas você pode usar eles quantas vezes você quiser, você pode imprimir quantas vezes você quiser, tá bom? A outra folha, geralmente, os projetos que tem tamanho, tem a folha dos tamanhos descritos. E se caso for dividido, não caber na folha A4, porque todos vão pra folha A4, pra impressora normal, pra você poder imprimir na sua casa sem nenhuma dificuldade. Alguns tamanhos, principalmente os maiores, não cabem numa folha A4, então, eu tenho que dividir. Então, alguns modelos, alguns projetos vão assim, com uma bolinha, que nem esse aqui é a da bota pompom. Então, esse aqui é um tamanho grande. Então, o que que acontece? Eu pus uma bolinha no meio, então, você, quando eu imprimir todas as folhas, você vai encaixar aqui. E tem parte A, parte B, parte C, parte D, ou parte A, parte B. Então, você vai imprimir certinho e vai colar, tá? Essa é a segunda dica. Agora, nós vamos pros projetos, tá? O projeto da bota pompom, ela vai assim, tá? Vai a parte do pé e do cano e a sola, tá? No vídeo, aí você vai lá no vídeo pra ver como que ele é feito. Aqui é só a dica. Algumas meninas tiveram dificuldade quanto ao elástico. O elástico, vou abaixar pra vocês verem. Aqui tá a bota pompom, tá? Você costura aqui o calcanhar, você vai abrir ela e ver isso pra todos os tamanhos adulto, da postila adulto e juvenil. A infantil, você vai seguir o mesmo processo, só que outra medida. Você vai deixar um dedo pra baixo e vai colocar o elástico. Contando, você vai ver o quanto que deu aqui na largura, vai tirar metade e vai fazer o elástico. Então, quer dizer, você vai fazer assim, ó. Dobrar no meio. Aqui, ó. Dobra no meio e tira uns três dedos. Um pouquinho menos do que a metade. Certo? Vai ficar mais ou menos assim. Conseguem ver? Ó. Tá? Aí, você vai segurar só, tirar só uma partezinha e segurar. Deu essa marcação que eu vou mostrar pra vocês. Ó. Deu essa marcação. Deu esse tanto aqui. Então, é esse tanto que vai ser de elástico pra esse tamanho. Tá? Se você pegar o menor, em vez de uns quatro dedos, você tira uns três dedos. O elástico, eu deixo a critério de vocês, porque tem gente que tem a batata da perna mais larga. Tem gente que tem a batata da perna mais fininha. Então, você vai adequar conforme o seu cliente pedir. Ou você faz o padrão, que seria esse. O adulto, uns quatro dedos. O infantil, uns três dedos. Beleza? Então, vamos pro próximo. A sapatilha ou pantufinha Maria Mole. Tá? Você também vai receber todos os projetos assim. Aqui é a sola, aqui é a parte do peito do pé e aqui é a parte de trás. A parte de trás da pantufinha. Tá? Essa aqui é a Maria Mole. O que que você vai fazer? Você vai medir no projeto, quando você receber, na parte da sola vai tá escrito dobra do tecido. Então, vai ser aqui, ó. Tá? É aqui. Esse aqui é um tamanho menor. Eu tenho já pronto, então, tô fazendo com essa aqui pra vocês saberem. Então, aí, tá aqui. A parte reta é onde vai o elástico, a parte oval é onde vai preso na parte da frente, né? Então, o que que você vai fazer? Você vai fazer a mesma coisa. Elástico, adulto, uns três dedos. Infantil, uns dois dedos. Você vai medir o elástico e colocar. Tá? Isso também vai a critério de vocês. Tem gente que gosta mais apertadinho, tem gente que é mais justo. Então, é cerca de uns três dedos, que os três dedos dão em torno de uns quatro centímetros. Tá? E você vai pôr o elástico e tirar aqui a medida. Certo? Então, vai ficar dessa forma, esse tamanho do elástico aqui. Se for infantil, a postila é infantil, você tira uns dois dedos. Tá? Quanto menor, você vai diminuir. Mas, é assim que você vai fazer. Tá? Agora, nós vamos pra pantufa japonesa. A pantufa japonesa, você também recebe o projeto. A parte de trás, a parte do peito do pé e a sola. A pantufa japonesa, você vai pegar a sola. Eu tô pegando sola grande, que é pra visualizar melhor vocês, tá? E vocês vão medir de calcanhar até a ponta, como está aqui, ó. Este é o tamanho do elástico. Esse serve pra todos os tamanhos. Aqui, tamanho padrão, tá? Essa é a pantufa japonesa, ó. Aqui. Certo? Então, você vai medir aqui. Se fosse essa aqui, que é menorzinha, você vai medir da mesma forma. Você vai pegar aqui e aqui. Tá? Essa é a pantufa japonesa. Pra botinha meia. A botinha meia, você também vai receber os três, as três peças, né? Tudo da mesma forma. Você vai fazer a montagem dela. Você vai fazer a montagem dela, tudo certinho. E vai dobrar aqui, ó. Costura com costura. E vai dobrar aqui. Você vai pegar o tecido que você vai fazer a ribana, que é a parte que fecha aqui em cima. Porque essa não vai elástico, vai ribana. Eu tô usando o Microsoft. Você pode usar a malha, pode usar a própria ribana, que chama o tecido ribana. Então, você vai usar o tecido. Ele só tem que ter um pouquinho, ó, de elasticidade. Tá certo? Então, você vai pegar qualquer modelo. Você vai pegar, colocar aqui, adulto. Uns dois dedos. Infantil, um dedo. Tudo você vai usar a coerência. Porque isso aqui é uma bota meia. Isso aqui não é um sapato. Tá? A ribana, ela é pra só dar uma seguradinha no pé. Então, não é pra ela ficar muito apertada. E não é pra ficar folgada que vai sair do pé. Então, assim. Adulto, uns dois dedos. Infantil, um dedo mais ou menos. Também, salientando. Depende do cliente, se quer mais apertado ou mais larguinho. Tá? Eu tô passando o padrão que eu uso. Certo? Você vai cortar um retângulo que seja, ó, dois dedos menor do que a pantufa. Mas, ela tá dobrada, ó. Tá vendo? Ela tá dobrada inteira. Ela passa. Mas, você vai colocar dois dedos. Colocar aqui, ó. E dobrar. Tá? Aí, essa aqui eu vou fazer pra vocês verem. Dobrei aqui. Costura. Esse vídeo é só pra uma instrução, tá? Com mais detalhes, vocês vão em cada, 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 cada vídeo, tá? Ficando dessa forma, você dobra, ó. Coloca a costura pra dentro. Coloca a costura aqui. Coloca um alfinete. Ó. Só vou mostrar pra vocês a diferença que dá. Tá vendo, ó? Tem que sobrar essa parte aqui. Porque, agora, nós vamos colocar aqui na costura. Pra ficar certinho. Ó. Coloca na costura. Veja o meio. Coloca do outro lado, na outra costura. Ó. Aí, vocês vão ver que sobrou, ó. O mesmo tanto dos dois lados. E é aqui que vocês vão dar uma esticadinha. Pra... Pra costurar. Opa, pegou. Ó. Desta forma, ó. Agora, ele já... Ele ficou aqui mais largo. Só que a boca dele ficou mais estreita. Porque nós não esticamos. Tá? Ó. Ó. Ó como que ele dá uma leve enrugadinha. Tá vendo? Então, meninas. É assim que eu faço os... Todos os acabamentos, né? Ó. Dá a pantufinha aqui ver melhor. Tá? Por que que eu deixo livre aqui? Porque se você usar tecido mais mole, você vai ter que usar... Deixar ele mais apertadinho. Se você usar um tecido que tem menos elasticidade, você vai usar um pouquinho mais. Então, a medida de dois dedos e um dedo é a que vale pra o tecido que você for usar. Tá bom? Eu espero ter tirado todas as dúvidas de vocês. Quanto aos projetos, tá? E deixa um joinha aí pra quem gostou do vídeo. E até o próximo. Um grande beijo. Ah, e se você já não é inscrito no nosso canal e chegou agora, se inscreve porque tem bastante vídeo legal. Grande beijinho.